Olá, que bom que você está aqui. Você terá 20 segundos para descobrir a música do TikTok pelos emojis. Se você gosta desse tipo de desafio inscreva-se no canal e compartilhe com algum amigo que também gosta de jogos. E se você está abençoado, oh, oh, oh. E se você está abençoado, oh, 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 oh. E se você está abençoado, oh, oh, oh. E se você está abençoado, oh, 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 oh. E vai chorar, vai bebê, vai ligar O que elas gostam, o que elas piram, piram, piram E vai chorar, vai bebê, vai ligar E aí, como foi seu jogo? Deixa nos comentários quantas você acertou E não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seu like Isso ajuda muito a gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí